Era o dia do professor e cada criança estava trazendo um presente diferente. E a professora ia agradecendo carinhosamente a cada aluno. E ela abriu o presente na hora. Ganhou bloquinho de notas, ganhou presilha de cabelo, ganhou frutas de todos os tipos, banana, maçã, mexerica, uva. Recebeu doces de presente que a mãe do aluno fez e levou para a professora e assim por diante. Mas teve um aluno que deu um presente inusitado. Ele entrou com seu presente embrulhado em jornal. Um presente grande. E ele veio carregando assim com o maior esforço e colocou na mesa da professora. E a professora olhou e imediatamente um odor característico encheu a sala de aula. A professora olhou. Todo mundo olhou. E dentro daquele jornal tinha um grande peixe. E o cheiro do peixe encheu a sala de aula. Aí a professora meio que sem graça disse. Ai que beleza. Um peixe. Gente, ganhei um peixe de presente. Todo mundo até tapando os narizes, não é? E a professora, né? Tentando mostrar que havia gostado do presente. Que lindo, que lindo, Joãozinho. Aí Joãozinho disse. Professora, a senhora acredita que foi eu mesmo que pesquei? Ah é? Como assim você que pescou? É professora. Hoje eu levantei bem cedo. E eu fui no rio. E eu mesmo peguei esse peixe. E trouxe para a senhora. Tô chegando agora. Aí a professora falou. Mas como? O rio fica a uma hora de caminhada daqui, menino. É professora. Eu levantei bem cedinho e fui lá. Aí eu fiquei esperando. Dei sorte. Porque eu não esperei nem meia hora e peguei esse peixão. Aí olha professora, é seu presente. Mas Joãozinho. Espere um pouquinho. Você levantou muito cedo então. Porque a aula começa aqui sete horas da manhã. Para ir até o rio é pelo menos uma hora. Mais uma hora para voltar. Mais meia hora para pescar. Você está pelo menos há duas horas e meia trabalhando por esse peixe. Não foi muito trabalho não, Joãozinho? Para um presente? Aí o Joãozinho olhou e falou. Professora, eu sei que o peixe não vale muita coisa. Mas todo o meu esforço faz parte do presente. Aí ela abraçou o menino e disse. Muito obrigado. É um grande presente que você me deu. E beijou o Joãozinho que nunca mais seria esquecido por aquela professora. Porque o seu presente valia muito mais do que um simples peixe. Envolvia esforço, dedicação, envolvia carinho, envolvia perseverança. A meia hora que ele ficou ali no rio esperando o peixe. Envolvia a alegria. A alegria de pescar e de trazer para a professora. Aquele foi o peixe mais saboroso que aquela mulher provou em toda a sua vida. Porque o presente tinha valor. Muito valor. Não pelo peixe. Mas por tudo o que estava envolvido naquela lembrança. Quando você apresenta para Deus uma oferta. Vale não apenas o que você está dando. Mas tudo o que está envolvido naquilo. Foi por isso que as duas moedinhas da pobre viúva. Valeu mais do que todas as ofertas dos ricos. Naquela reunião que Jesus participou. Jesus disse que ela sozinha deu mais do que todo mundo. Por quê? Jesus explicou. Porque esta pobre mulher do seu sustento deu tudo o que tinha. Ou seja. As duas moedinhas valiam um pouco. Mas o valor não estava apenas na moeda ou nas moedas. O valor estava no envolvimento. Em tudo o que implicava entregar aquelas duas moedas. Aquela pequena oferta. Implicava o sacrifício. Implicava a renúncia. Implicava entregar o próprio sustento. E principalmente implicava o amor de Deus em primeiro lugar. Quando você ganha algo ou quando nós damos algo para Deus, o que vale não é apenas o que está sendo ganho ou dado. Mas tudo o que aquilo representa. É assim que Deus avalia as nossas ofertas. É assim também que nós avaliamos os nossos presentes. O Joãozinho com aquele peixe nunca mais saiu da memória da sua professora. Se você aprender a ofertar a Deus, você nunca mais sairá da memória de Deus. Porque acaso Deus precisa de alguma coisa? Não. Nós é que precisamos dele. Mas quando nós envolvemos a nossa oferta com o nosso amor e com aquilo que temos de mais precioso. As nossas ofertas entram na memória de Deus. E quando entram na memória de Deus, não apenas Deus jamais esquecerá, como Ele te recompensa poderosamente. Não apenas nesta vida, mas principalmente na eternidade.